Em um dia histórico para o Hospital Regional, foram colocados em funcionamento, nesta terça-feira, 40 leitos do Sistema Único de Saúde para o combate à pandemia da Covid-19. No primeiro dia de funcionamento dos 40 leitos exclusivos para coronavírus aqui no Hospital Regional Centro, a movimentação segue a mesma. A equipe do diário não foi autorizada a entrar nas dependências do hospital, mas aqui de fora o que a gente pode observar é silêncio, pouca movimentação, quase nenhuma circulação de pessoas. Estão em funcionamento 30 leitos clínicos e 10 unidades de terapia intensiva, UTI. A meta do governo é que até o final do ano sejam inaugurados 130 leitos. Nos próximos anos, o hospital deve contar ao total com 198 leitos. Os atendimentos nos dois ambulatórios que já funcionavam e que foram interrompidos por conta da Covid-19 também foram retomados.